Em outubro de 1993, foi lançada uma das canções mais estranhas da história da música pop. O nome dela é um, 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 e o refrão é assim. Esse é o Brad Roberts, vocalista da banda canadense Crash Test Dummies. Ele também é o autor de um, 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 um. E mesmo com esse refrão peculiar, essa música chegou ao top 10 de mais de 20 países, incluindo o Brasil. Um, 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 um conta a história de três crianças, segundo ele, crianças estranhas. Once all the verses were written, I tied them together with the line, Hmm, 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 which is basically a period of reflection, so that the listener gets time to absorb the verse, the first verse, and then there's the period of reflection, hmm, and then the next verse, and then the period of reflection, and so it goes.